E quem foi à Feira Central de Campo Grande ontem à noite, viu um movimento diferente. O som que vinha do pátio era o canto de muitas vozes, com um único instrumento acompanhando as palmas que ditavam o ritmo da música e da dança. No meio disso tudo, muitas crianças cantando, jogando, aprendendo juntas. Sabe que movimento é esse? O Fabiano Arruda conta pra gente. A noite de sexta teve sons e movimentos diferentes na Feira Central. A roda atraiu capoeiristas de todas as idades e chamou a atenção de quem passava pelo local. É interessante, tem que fazer mais vezes pra incentivar o pessoal mais novo. É muito importante, é uma diversão diferente que a gente vê, é uma coisa cultural que a gente aproveita aqui na Perona. O jogo teve um visitante especial. Honre Breda é do Rio de Janeiro. Há 25 anos na capoeira, ele se formou em pedagogia e é um dos maiores defensores desse patrimônio cultural da humanidade como ferramenta educacional. Nós vemos crianças vencendo timidez, crianças que passam a interagir muito melhor, crianças que param de sofrer bullying por causa da capoeira, crianças que passam a ter consciência, a tomar consciência da sua identidade, passam a ter orgulho de quem elas são também. Isso é muito importante com crianças de periferia, crianças de projeto social, elas passam a ter orgulho de serem capoeiristas, de serem cidadãos. Esse é um dos principais benefícios da capoeira. Para jogar, as crianças precisam ficar de frente umas com as outras, interagir e conviver em grupo. É um exercício importante em tempos em que a tecnologia parece incentivar o individualismo. A capoeira, ela mexe o corpo todo, né? E mais a musicalidade, mais esses seus movimentos, ajuda no crescimento, no fortalecimento, na coordenação motora, né? Dilan estava procurando um esporte para a filha e encontrou a capoeira. Na verdade, procurei para ela, acabei gostando e como tem que deslocar, esperar a aula dela, faço também junto. Virou uma paixão de pai e filha. Virou uma paixão de pai e filha. Aconteceu o mesmo com o Paulo. Há dois anos, a capoeira entrou na vida dele e da Clara. A capoeira, além de uma dança, de uma atividade física, é também uma modalidade de luta. Dá disciplina para a criança, ajuda na formação de um modo geral. Bacana, deve ser bom demais, né? Fazer junto com a filha, muito legal. Se você quiser mais informações sobre o projeto e os cursos, é só acessar a página do G1MS.